O Parlamento Nacional foi oposto para o Presidente do Conselho de Imprensa, o membro da Huluk, na quarta semana. O Presidente do Parlamento Nacional, Aniceito Guterres, o subestrutura Fung, apresenta relatório de serviço cada dia. No nela, o que acontece, o Presidente, que o mandato do Conselho de Imprensa da Huluk, não apresenta relatório, bem que o mandato termina. Mas que no nela, o Presidente do Parlamento, que a legislatura não reconhece o processo completo na posse da estrutura Fung-Tarri, tem uma discussão proposta ao orçamento na Lei Importante Balon. O Presidente do Parlamento Nacional concluiu no relatório anual, já está no Parlamento, mas o Parlamento notifica, então, a gente apresenta o que está acontecendo. Como não tem uma toma de lei no relatório, então, o mandato do relatório, o mandato toma que não tem mais, nem foi no Parlamento convida o Conselho de Imprensa a tornar o relatório. E não aconteceu, não é? Foi na sala de julho ou agosto. O Presidente do Conselho de Imprensa, Virgílio Guterres Lamucan, promete que se continua o diálogo com o órgão de comunicação social, a torraça é qualidade e informação para a sociedade, e o aspecto de educação, inclui-se a revisão para o enquadramento legal. A consolidação, o voto importante, o Conselho de Imprensa, o mandato fundo, não é? Se estávamos atenção. Mas, se baseia a exigência pública, não é? Não mostra o discurso do presidente do Parlamento. O Conselho de Imprensa tem que definir a sanção de sancionatório. O Conselho de Imprensa tem que definir a sanção de sancionatório para o jornalista ou para o órgão de comunicação social. Mas, se a sanção implica o sancionatório, então, tem que ir a decreto do governo e o assunto, o Ministério de Finanças, tem que remover o decreto e o bloqueio de conta bancária. Então, não é? Coi, mas não é mais. É o Banco, é o Conselho de Imprensa. A estrutura do Conselho de Imprensa Batinang Rihongrua, Rua Nurecim Ida, Totinang Rihongrua, Rua Nurecim Lima, Macanessan, Virzílio Guterres, Núder Presidente, Ronyo Membro Sirhanessan, Expedito Dias Simenes, Francisco Simões Belo, Otelio Ote, Nobene Vides Correia Baros, Fátima Pereira, Elugaio, Jemén.